Quem seria você meu amigo Esponja? Eu sou o Bob Esponja Calça Quadrada. Uau, a gente é parecido e tem o mesmo nome. Isso deve ser algo que nós temos em comum. BEEH! Nossa, eu sempre queria um irmão gêmeo. Você consegue fazer isso? É claro que eu consigo. E uma água viva? Também consigo, é muito fácil. E que tal? Lola Malusco. O que que é Bob Esponja? BEEH! BEEH!